O presidente Renan assegurou que votará na pauta de hoje do Senado Federal. Inclusive chamou o senador Lindbergh, que representa também a oposição aqui na casa, para que pudesse celebrar o mesmo acordo que foi celebrado ontem na Câmara Federal, já que é uma matéria consensual de interesse público e que atende a necessidade de financiamento aos estudantes do Brasil. Essa medida provisória tem a possibilidade de gerar uma economia de 350 a 400 milhões de reais para o exercício de 2017, levando em consideração a nossa projeção de financiamentos que devem ser ofertados para o próximo exercício financeiro do ano de 2017.